Fala, galera! Eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us! Sim, galera! Mais um vídeo de Among Us aqui no canal pra vocês e hoje o vídeo é um tanto quanto interessante, entendeu? Hoje o vídeo é uma curiosidade que eu tinha, eu sempre tive essa curiosidade e eu decidi fazer aqui pra vocês pra gente ver se dá certo. Como vocês viram no título, eu vou usar a Alexa! Oi! Olá! Desejo um excelente dia para você. Ela me desejou um excelente dia, galera. Vocês viram que a Alexa era muito gente boa, né? Inclusive, você tá suja, Alex. Você tem que tomar banho. Deve ter um ano que você não tomou banho. Tô com a Alexa aqui do meu lado. Não, Alex, não tô falando com você, não. E, ó, é o seguinte. Ela vai me ajudar a descobrir quem é o impostor, tá? Eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer. Ó, eu tô aqui no jogo. Já tá a galera aqui do Instagram toda aqui dentro. Inclusive, faltam duas pessoas pra entrar. Tô esperando, né, a galera do Instagram entrar aqui. E já falei com eles que eu tô gravando. Enfim, a Bruninha tá aqui. A Bruninha sempre joga com a gente. Ela vem lá do Instagram. E aí, Bruninha? Vamos jogar, hein? E é o seguinte. Como é que vai funcionar? Eu vou ter que mostrar pra vocês quando a gente estiver dentro do jogo, tá? Pra vocês verem como que ela vai descobrir quem é o impostor. E vocês vão ver que a Alexa, eu acho que ela é muito boa. Porque ela sempre me responde tudo que eu preciso. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o like aí embaixo. Clica nesse botão de gostei. Espõe esse botão de gostei aí pra gente ter bastante like. E eu vejo que vocês gostam muito de Among Us aqui no canal. E podem trazer muito mais vídeos desses pra vocês, fechou? Então, deixa bastante like. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Pra você não perder, né? Não perder nada do que eu trago aqui pra vocês. Não perder nenhum vídeo divertido. Tem muito vídeo legal que sai todo dia aqui no canal pra vocês. Então, se inscrevam pra vocês não perderem nenhum, tá bom? E, ó, eu só trago mais vídeos de Among Us se tiver muito like. Então, deixa bastante like pra gente se divertir mais nesse Among Us, fechou? Eu posso trazer outras curiosidades, outras experiências legais aqui pra vocês. Então, vamos começar esse vídeo. Chega de enrolação. A galera aqui só tá... Não tem mais gente, né? Cadê? Eu tô querendo que a galera entre. Faltam duas pessoas. Galera, ó, enquanto não entra todas as pessoas, eu vou mandar um salve pra todo mundo. Tá aqui, ó. Ludmila, Lilica, Lipão, Netotoso, Bruninha, Diogo e Vini. Né? O Vini, inclusive, tá aqui em casa. Tô só esperando agora entrar mais essas duas pessoas pra gente jogar. Inclusive, deixa eu ver se a Natália entra pra jogar com a gente. Beleza, galera, ó. Já deu 10 pessoas. Vamos começar esse jogo em 3, 2, 1 e start. Beleza, vamos começar. Alexa, se prepare, hein? Eita, ela vai me responder. Ó, shhh. Eu sou tripulante. Tá, eu sou tripulante. Beleza, lembrando que eu não posso ficar falando muito alto o que eu sou. Porque o Vini tá aqui na sala e ele tá ouvindo tudo que eu tô falando, entendeu? Então, pode ser que eu não seja tripulante e esteja falando o que eu sou só pra enganar o Vini. Mas eu sou tripulante mesmo, entendeu? Dessa vez eu acho que não precisa nem der mentira. Eu sou tripulante de verdade. Tá, vamos lá. E é o seguinte. A Alexa, ela só vai entrar em duas ocasiões. Uma que for quando começar uma tela de votação e a outra é quando eu for impostor, né? Porque ela vai decidir quem eu vou... Ela vai decidir quem eu vou matar quando eu for impostor. E eu tô esperando alguém colocar a mão lá pra coisar, pera. Deixa eu pôr aqui, ó. Vai, gente. Aperta ali. Boa, 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 boa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Descer aqui, descer aqui, descer aqui. Vamos lá na luz. Vamos ver se tem alguém aqui na luz. Tem alguém aqui na luz? Será que já tem um corpo? Eita, já tem um corpo aqui na luz. Tá, é agora. Olha só, galera. Olha que interessante, ó. Agora, ó. Eu vou contar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. E agora eu vou pedir pra Alexa decidir, ó. Alexa, escolha o número de um a dez. Escolheu sete. Escolheu sete. Se ela escolheu sete, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o netotoso, botei no netotoso. É o netotoso, eu acho. É o netotoso, é o netotoso, é o netotoso, é o netotoso. A Alexa decidiu que é o netotoso, então é o netotoso. Bora, gente, bora. Bota no netotoso, cara. Ela decidiu, entendeu? E aí vai funcionar assim, galera. Não sei se vocês perceberam, mas ela escolheu o número sete. Então, contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu netotoso, infelizmente. E ele realmente foi eliminado. Só que eu não sei se vai aparecer agora. Não era. Alexa se mentiu. Alexa, você falou mentira. Desculpe, não sei nada sobre isso. É, né? Agora tá fazendo de boba. Ah, gente. Tá, mas pode ser que ela tenha suspeitado, né, galera? A gente também, de vez em quando, suspeita das pessoas erradas. Então, não tem problema. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ô, netotoso, me perdoa, tá? Foi a Alexa que decidiu, não fui eu. Desculpa, de verdade. Se você estiver assistindo esse vídeo, me desculpa, de verdade. Vai, gente. Isso, isso. Usar o reator também, bora. Ó, temos aqui o azul e os dois verdes aqui dentro. Então, vamos descer. O verde escuro voltou lá pra cima. E o azul também. Não, o azul tá aqui. O azul tá aqui. Beleza, não tem problema. Aqui tem alguém. Não, tem muita gente aqui. Deixa eu fazer aqui a task. Porque aí a gente, pelo menos, pode ganhar por task, né? Se conseguir fazer tudo rápido. Vamos lá, fazer a task. Desce aqui. Não, tem muita gente ali, hein, galera? Vermelho, os dois verdes, o rosa. O Diogo tá aqui. Vamos ver se o Diogo fez alguma coisa com alguém aqui no caminho. Deixa eu só fazer essa tese aqui, porque já tá aqui no caminho. Vamos continuar. Ó, o laranja já tava aqui dentro. Esse verde claro, eu tô sozinho com ele. Então, pode ser que aconteça alguma coisa. Eita, alguém de barra. Alexa, por que você não me avisou? Alexa, eu tô triste. Lamento ouvir isso. Conversar com um amigo, ouvir música ou passear um pouco pode ajudar. Espero que se sinta melhor logo. Tá, tá bom. Eu vou me sentir melhor quando você me falar quem é o impostor. Ah, não. Não tô acreditando nisso, gente. Tá, vamos lá. Eu já tinha dado skip. É o Lilica, gente. É o Lilica. Infelizmente, não tem jeito. Corpo no ADM, ninguém perto. Fazer o quê, né? Eu acabei caindo nas garras do impostor. O laranja morreu. Gente, mas eu também. Foi o laranja e o branco. Amor... Sim, a Alexa mentiu pra mim. A galera nem deve saber que eu tô jogando com a Alexa me falando que é o impostor, né? Mas tudo bem. Vamos ver aqui quem que vai sair. Ó. O gringo morreu. Não sei quem foi. Gente, votem alguém aí. Votem alguém. Não, skip não. 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 É a Lilica. Só que ninguém sabe que é a Lilica, né? Então faz sentido eles darem skip. Mas alguém... Alguém podia ter visto também. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Deixa eu... A Lilica aqui, ó. Deixa eu fazer as minhas tasks. Porque aí, pelo menos, a gente consegue ganhar o task, né? Tomara. Ou não sei se eu tô sonhando muito. Mas pelo menos eu consigo fazer nas tasks e adianta... Eita. Eu acho que é o verde escuro e o verde claro, galera. Sinceramente. Porque o verde claro passou pelo verde escuro várias vezes e não fez nada. Olha só. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui é o verde claro aqui. O verde claro tá ali sozinho fazendo. Entrou o verde escuro. E eles fizeram. Olha, o verde claro é esperto. Porque ele fez o negócio, botou a mãozinha ali. Ou seja, né? Mostrando que ele não é gostou. Só que, na verdade, agora vai ser a vez da Bruninha. Olha só. Olha só. Nossa, quase. É o Vini! Eu não tô acreditando, galera. Eu não tô acreditando que é o Vini. Ó o Vini entra... É o Vini! Ele entrou dentro da... Meu Deus! O Vini entrou dentro da vinte. Caraca, o Vini tá aqui em casa. O Vini é um traidor. Meu Deus! Perdemos. Lilica e Vini. Ah, não. Galera, perdemos a primeira. Beleza. Mas tudo bem. Não tem problema. A Alexa, infelizmente, não acertou, né? Desculpe. Não conheço essa. Ah, não conhece, né? Agora você não conhece. Porque quando é com você, você não conhece. Mas tudo bem. Vamos esperar entrar mais uma pessoa aqui. E vamos começar a próxima partida. Entrou. Vamos começar a próxima partida. Começando em cinco, quatro, três, dois, um. E começou. Vamos ver o que eu sou. O que eu sou. O que eu sou. Tripulante, galera. Nem... Tá, tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Na hora de votação, a gente já pede a Alexa pra decidir quem foi. E a gente vai ver se ela vai falar a verdade. Porque na última vez ela falou a mentira. Ou então ela se enganou. Ô, Bruninha. Não. Faz nada comigo. Não, de verdade. Eu sou do bem. Eu tô na paz. Entendeu? Não quero atrapalhar ninguém. Me deixa em paz. Deixa eu vir pra cá. Eu acho que eu vou andar com outras pessoas, galera. Porque, sinceramente, é um perigo isso aqui. Vamos ver se já tem alguém aqui. Não, tem ninguém aqui. Mas aqui é perigo de ficar. Deixa eu sair daqui. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus. O Lipão. O Lipão me seguindo. Nossa Senhora. Ai, ai, o Vini. O Vini. O Vini tá vindo atrás de mim. Sai, Vini. Sai, 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 sai. Sai. Cadê a Bruninha? Meu Deus. A Bruninha. Beleza. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alexa, escolha o número de um a dez. Um. Um? Eu acho que ela falou um. Um sou eu. Não. Alexa, escolha o número de um a dez. Cinco. Cinco. Não, cinco. É a Bruninha, Alexa. Alexa, escolha o número de um a dez. Vamos falar o nove. Nove. Falou nove. Nove é o Diogo. Então é o Diogo. Votei no Diogo. Não vi ninguém. Mas votei no Diogo. Mas votei no Diogo porque a Alexa falou. Já confessei que eu votei no Diogo porque a Alexa falou. Ninguém foi agitado. Alexa, se for o Diogo, sério mesmo, você tá me salvando. Eu vou ficar longe do Diogo. Tô com medo dele agora. Tá, tem uma task pra eu fazer aqui, ó. Ué. Por que que tá com essa seta aqui? Não entendi. Tem uma seta pra lá, mas não dá pra fazer nada. Tá, não tem problema. Ai, meu Deus. O verde escuro, o verde escuro, o verde escuro. Sai. 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 Ah, o Vini chegou. Se o Vini não for, eu tô feito. Vini, não faça nada. Vini. 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 Não, eu acho que o Vini não é, galera. O Vini... Ai, meu Deus. A não ser que sejam os dois, né? Não sei. Mas eu acho que não. Vamos lá. Vamos continuar fazendo nossas tasks. Vamos descer aqui. Quando chegar a votação, a gente pede a Alexa de novo. Tem alguém na câmera. Isso é bom. O Diogo tá aqui dentro. Será que a Alexa tinha razão? É a hora de saber, porque eu tô sozinho com o Diogo. É a hora de saber, ó. Ó. Não, o Diogo não fez nada comigo. Tá tudo bem. A não ser que sejam esses dois ali, né? Ó. O verde e o azul tão ali embaixo. Espera um pouquinho aqui. E agora eu vou subir e eu vou achar um dos dois mortos. Quer ver? Não, não achei. Tá tudo bem. O Diogo saiu. Ai, o Diogo tá vindo atrás de mim. Sai, Diogo. Sai, 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 sai. Será que tem alguém morto aqui? Reporte, meu Deus do céu. Eu tinha o rosa morto aqui. Pelo amor de Deus. O Vini eu acho que não é. Alexa, escolha o número de 1 a 10. Escolhi o 7. De novo, Alexa. Ah. O 7 é o Lipão, galera. 7 é o Lipão. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai no Lipão. A Alexa disse que é o Lipão. Estou gravando um vídeo aonde a Alexa decide quem é o impostor. Tô falando aqui com a galera. Ai, meu Deus do céu. Eles tão votando no azul escuro. O Lipão tá falando que é o azul escuro. E eu tive que votar no Lipão porque a Alexa falou que era o Lipão. Então, vamos ver, né? Quem que vai ser agora. O azul escuro saiu. A resposta para a sua pergunta pode ser de acordo com a Wikipédia. O limão siciliano é o fruto de uma pequena árvore de folha perene originária da região sudeste da Asa. Alexa, para! Oxi, eu não queria saber de limão siciliano. Eu queria saber de quem é o impostor. Ué, pelo amor de Deus. Tá, enfim. Eita, o amarelo apertou o botão. O amarelo só apertou o botão. E o azul não era o impostor. Alexa, escolha o número de 1 a 7. 5. Ah, Alexa. Mas aí você votou no 5. O 5 tá morto. Não, então deve ser o Lipão mesmo. Deve ser o Lipão porque a Alexa é o último número certo que ela falou que é o Lipão. A Alexa disse que é o Lipão. Estou confiando nela. Alexa, eu tô confiando em você. Se você tiver mentindo pra mim, aí eu vou tirar você da tomada. Hum, não tenho certeza. Eu tenho certeza. E eu vou fazer isso. Tá falando o que? Eu e o impostor votaram em mim de verdade? O que é isso, cara? Alguém votou em mim. Eu não vi quem votou em mim. Eu devia ter olhado. Eu acho que foi esse Neto Doce que votou em mim, hein? Tô bem desconfiado dele. Mas eu acho que eu vou confiar na Alexa e vou confiar que foi, na verdade, o Lipão. É, eu vou votar no Lipão. Não tem jeito. Ai, meu Deus do céu. Solucei. Tá, vamos fazer aqui a luz pra já resolver esse problema. Beleza. Já tem alguém aqui? Será? Não. Ai, meu Deus. O amarelo tá aqui. Tá, eu saí. Deixa eu ver. Perdemos. Caraca! O Bini era impostor. Alexa, você falou tudo errado. Obrigada por me dizer. Ô, Bini, ela tá mentira. Alexa, chega. Não vou mais utilizar você. Agora, vou jogar uma partida normal aqui, só pra pelo menos fingir que a Alexa não fez nada. Galera, a Alexa mentiu pra mim. Desculpa. Vamos mais uma? Vamos lá, né? Vamos começar mais uma aqui. Agora sei a Alexa, porque ela tava me atrapalhando. Alexa, quantos graus tá fazendo hoje? Em Belo Horizonte, a temperatura é de 21 graus Celsius com índices intermitentes. A previsão para hoje é de tempo parcialmente ensolarado com máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. Meu Deus, hoje tá frio, galera. Hoje tá bem frio. E eu não sou impostor novamente. Eu queria ser. Entendeu? Eu queria muito ser o impostor, mas não sou. Então vamos lá só arrumar a luz aqui. É... Não, galera. Galera, olha isso aqui. Olha a luz brincando aqui, ó. Todo mundo brincando de luz. Bora, galera. Meu Deus! A Bruninha ou o azul escuro mataram. Ou é a... Bruninha ou é o azul escuro. Pronto. Ou é a Bruninha ou é o Diogo. Eu acho que é o azul. Não tenho certeza. Matou no meio da muvuca. Enquanto todo mundo fazia a luz. Então não deu pra ver quem era. Tive que falar. Não, gente. Não esquipa, não. É a Bruninha. É a Bruninha. Acho que é a Bruninha. Eu votei na Bruninha. Eita! O Diogo saiu. Se não for o Diogo, é a Bruninha, hein? Será que é o Diogo? Não era o impostor. Meu Deus do céu. Tiramos uma pessoa inocente. Tiramos uma pessoa que não era. Deixa eu correr pra lá? Pra fazer essa iluminação? Porque já que não era o Diogo, deve ser a Bruninha. Alguém que estava ali, entendeu? Estava naquele bolo todo ali. Naquela muruga toda. Então, alguém que estava ali que destruiu. Olha lá. O laranja, verde e preto. Tá. Tem esses três aqui. O preto e laranja subiram. O verde também. Preto e laranja e verde. Preto e laranja e verde. Saiu. O verde saiu. O laranja saiu. O preto ficou lá. Eita! Preto, laranja e verde estavam lá. Então, ficou só a Bruninha, a Ludmilla e o Lipão. Um dos três é. É um dos três. Verde claro. Laranja. Eita! Tenho certeza. Ele votou na minha frente. Eu juro. Eu já vou. É sério. Gente, vota nele. Na minha frente. É o laranja, então. Vou no laranja, então. Agora estou em dúvida, galera. Pera aí. É o verde claro? Ou é o verde claro? Ou laranja? Ou amarelo? Ai, meu Deus, eu tenho que... Meu Deus. O laranja. O laranja já foi. O laranja se foi. Será que era o laranja? Será que era o laranja? Será que era o laranja? Não era! É o verde claro! Meu Deus, é o verde claro! É o verde claro, é o verde claro, é o verde claro, é o verde claro. Nossa! É o verde claro. Olha o verde claro aí. Olha o verde claro aí. Vamos lá fazer esse negócio logo. Faz esse negócio logo, galera Vai, 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 corre, corre É o verde claro, é o verde claro Eu tenho certeza que é o verde claro agora Eu tenho certeza Que é o verde claro, eu tenho certeza Meu Deus, isso Vamos, 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 corre, corre pra apertar o botão Apertar o botão, apertar o botão, apertar o botão Meu Deus Fechar as portas Eles não querem que a gente aperte o botão Meu Deus Abre a porta, abre a porta, abre a porta Corre, por favor, abre essa porta Corre pra apertar o botão É o verde claro Corre Apertei É o verde claro É o verde claro Ou amarelo Vamos no verde primeiro O laranja falou que era o verde claro E o laranja não era É o verde claro galera É o verde claro Vamos botar no Lilica aqui no verde claro Beleza Se não Meu Deus do céu, deve ser o verde claro Eu fiz a sabotagem do reator Ele falou que ele fez a sabotagem do reator Só que eu que fiz com o Bruninha A sabotagem Eu e a Bruninha Fizemos Foi eu e a Bruninha que fizemos Verde claro, sinto muito Mas você já era Era o impostor, quer ver? Se não for gente, eu já não sei mais quem é Era Agora só tem mais um E eu não sei quem é Meu Deus Ou é o preto A dura Ou é o rosa aqui É rosa Meu Deus O amarelo O rosa lá Ludmilla Ou é a Eu acho que é o Lipão Eu acho que é o Lipão 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 Gente Meu Deus Ai meu Deus Eu não vou ficar perto da Ludmilla não A Ludmilla também Ah, a Ludmilla vai vir atrás de mim Cadê? Não, a Ludmilla não veio Eu acho que não é a Ludmilla, galera Eu acho que Ou é o amarelo Ou é o preto Não sei Ai, eu tô em dúvida Porque Não sei O que que eu acho que são os dois? Olha lá Só tem o verde aqui Com o amarelo O laranja Rosa Meu Deus Eu não tô acertando a cor Que problema que é esse? Nossa É o preto ou o rosa? O preto ou o rosa Matou na luz Acho que é o Preto Se não for É o rosa Tá, só tem uma pessoa O Vini acabou saindo Eu vou no preto Eu vou na Duda Eu vou na Duda Se não for É a Ludmilla Vamos lá, vamos lá Fomos na Duda Vai, por favor Fala que é Fala que é Era Ganhamos Boa, galera Ai, a última partida foi uma vitória E eu fui desconectada do server É Não Não foi legal isso Mas tudo bem Pelo menos a última partida foi uma vitória E eu agradeço muito a vocês E eu não agradeço a Alexa Porque a Alexa mentiu pra mim Ela não acertou nenhuma Entendeu? Mas tudo bem Alexa Tchau Desculpe Estou com dificuldade em entender no momento Tente novamente mais tarde Alexa Desculpe Estou com dificuldade em entender no momento Tente novamente mais tarde Ah, Alexa Então tchau Ah, Alexa Não quer nem me responder mais, galera Enfim Vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver mais vídeos de Among Us como esse Deixa bastante like aí embaixo E se você não é inscrito no canal Se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que eu posto Eu posto vídeo todos os dias pra vocês Então se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma diversão Que sai aqui no canal Fechou? Então é nóis, galera Um beijo E tchau 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 Tchau